Fala galera, antes de começar a dar as dicas aqui, de cartola queria falar sobre o aplicativo OneFootball, o melhor e mais completo aplicativo relacionado a futebol. Com ele você tem como ficar por dentro de tudo que acontece, tanto no futebol nacional como no europeu. Todas as competições, incluindo a Copa do Mundo, está bem próximo aí da Copa do Mundo. E por aqui você tem como acompanhar tudo que acontece na Copa do Mundo, seja da sua seleção de coração, que é o Brasil, no caso o Brasil. Tem como acompanhar todos os convocados da seleção brasileira, receber alerta de gols em tempo real, escalação, dados, estatísticas, lances das partidas da seleção. Então velho, resumindo, o aplicativo é completo e por aqui você vai saber quem são os artilheiros da Copa do Mundo, os maiores números de assistência. Tudo que acontece na Copa do Mundo é com o aplicativo OneFootball. Tem tanto para o sistema operacional iOS como Android. O link vai estar na descrição e fixado no topo dos comentários. E aí, managers? Bora lá para mais um vídeo do canal. E dessa vez estaremos aqui com o nosso time definitivo, como a equipe do Cartola Master vai a campo para a 11ª rodada. Então velho, já chega dando like no vídeo, deixa o like no vídeo aí. Para fortalecer, está conhecendo o canal através desse vídeo, já é muito importante que você se inscreva aí. E claro, me acompanhe aqui no Instagram. Por que eu quero que vocês me acompanhem aqui no Instagram? Porque qualquer mudança que eu fizer na minha equipe, galera, eu vou avisar aqui. O caso do Anselmo é um exemplo bem claro aí do que aconteceu na rodada anterior. Eu avisei aqui nos stories que o Anselmo não ia jogar e que eu mudei ele. Muitas pessoas tiraram, mas os que não acompanham no Instagram não tiraram porque pensavam que ele ia jogar. Então me acompanhe aqui no Instagram. O link vai estar na descrição, fixado no topo dos comentários. Pesquisem por Cartola Master com 2L. Só lembrando que o time definitivo dos bons baratos vou postar agora aqui no Instagram. Então, você que quer ver o time dos bons baratos, acompanhe aqui no Instagram que eu vou postar daqui a pouco. Galera, como sabemos, falta apenas 5 dias para começar a Copa do Mundo. E o Real Fever, que é um fantasy game assim como o Cartola FC, já lançou o Cartola FC da Copa do Mundo, velho. Então, quer participar aí? Baixe o aplicativo Real Fever, tanto para o sistema operacional iOS como Android e entre na minha liga. O nome da liga é Cartola M, galera. Pesquisem pelo Toki Cartola M, muito simples. Já postei vídeo aí explicando sobre o Cartola FC da Copa do Mundo. O link vai estar na descrição. Então, entre lá utilizando o Toki Cartola M e vamos jogar aí a Copa do Mundo do Cartola FC. Bora deixar de enrolação e já mostrar como a equipe do Cartola Master vai a campo para a 11ª rodada. Vou com o Douglas Friedrich no gol porque eu optei pelo Douglas. Pelo preço, o preço está bem acessível, 2,99 cartoletas. O Botafogo aí não é uma equipe que costuma marcar muitos gols jogando fora de casa. Sempre cede muitas DDs aí para o goleiro. Então, estou confiante aí no Douglas Friedrich que ele consiga imitar nessa rodada 11. Também vamos aqui com nossos laterais. Vamos com o lateral René do Flamengo. Não negativou nenhuma vez. Já roubou 23 bolas. Já deu duas assistências. E podemos notar que ele já conseguiu imitar aí umas três vezes neste ano. E está com a média muito bacana de 7,26. Flamengo bem favorito. Grande chance de manter o SG diante do Paraná. Vamos também aqui com o lateral Marcos Ocha do Palmeiras. Até então ele já roubou 29 bolas no campeonato. Já deu uma assistência e já marcou um gol. O Palmeiras aí briga pelo título. Está em terceiro colocado. Tenta encostar no Flamengo. Enfrenta aí o Ceará. Acredito que o Palmeiras seja bem favorito mesmo jogando fora de casa. E Marcos Ocha sempre vem mantendo uma boa média de 6,24. E negativou apenas uma vez. Estou confiante aí no Marcos Ocha. E acredito que ele consiga aí super bem se manter o SG. A nossa zaga vai aqui com o Léo Duarte do Flamengo. Dois defensores do Flamengo porque acredito que não tome gols. O Léo Duarte aí vem com uma média muito boa de 6 pontos. E na rodada anterior não foi tão bem. Fez 4,10 com o SG. Já roubou 12 bolas nesse campeonato. Já passou 6 jogos sem tomar gols, galera. Em 8 partidas o Flamengo manteve o SG em 6 jogos com o Léo Duarte em campo. Vamos aqui com o Kahneman do Grêmio. Grêmio também é favorito. Joga em casa contra o América Mineiro. Grande chance aí de manter o SG. O Kahneman já roubou 26 bolas. Não negativou nenhuma vez. E sempre vem mantendo uma boa média. Está com quase 8 pontos de média. Então é um mito e tem tudo para mitar contra o América Mineiro. Também vamos aqui com o mito. Gustavo Blanco. O Atlético Mineiro está com a média surpreendente de 10 pontos. Mitou na rodada anterior. Conseguiu fazer 7,10 sem dar assistência, sem fazer gol. Portanto, o Almito não precisa fazer gol e muito menos dar assistência para fazer boas pontuações. Ele já roubou até então 46 bolas e já deu 4 assistências. Podemos notar que a média dele é sempre acima de 8 pontos. Sempre costuma pontuar bem. E lidera dois esquisitos. Tanto em número de assistência como em número de roubado de bola. Então não poderia ficar de fora da nossa equipe esse mito. Também vamos aqui no meio campo com o Rodriguinho do Corinthians. Querendo ou não, o Rodriguinho é um bom jogador. Não vem desempenhando bom futebol nas últimas rodadas. Está com uma média bem bacana de 7,43. Estava na minha equipe na rodada anterior. Conseguiu dar uma assistência. Fez 6,20. Estou acreditando que ele consiga imitar já que o Vitória... É uma equipe que costuma tomar muitos gols jogando fora de casa. O Vitória está com uma zaga muito vazada. E acredito que o Rodriguinho se destaque aí e faça uma boa pontuação. O nosso último meio campista vem da equipe do Grêmio. O Arthur está com uma média muito boa de 8,82. Na rodada anterior ele vinha voltando de lesão. Conseguiu fazer 7,20. Então o Grêmio tem tudo para vencer e manter o SG. E os jogadores do ataque também se destacarem aí. Marcando gols. O Arthur até então roubou 12 bolas em 5 partidas. Já marcou um gol e também deu uma assistência. E cometeu apenas 3 faltas. Estou confiante aqui no Arthur. E tem tudo para imitar nessa rodada 11. O nosso atacante aqui vai ser da equipe do Grêmio. Estou falando do Everton Cebolinha. Está com a média 7,39. Na rodada anterior decepcionou muitos descartoleiros. Nas duas últimas rodadas ele vem decepcionando. Mas acredito que vai se redimir. Ele já marcou um gol nesse campeonato. Já deu 3 assistências e finalizou 21 vezes. É um jogador que finaliza bastante. Estou acreditando que ele consiga imitar aí. Diante do América Mineiro. Marque um gol. Ou até mesmo dê uma assistência. No ataque vamos também com o Vinícius Júnior. Que vem sempre mantendo uma boa média. Podemos notar que na rodada anterior ele conseguiu fazer 8,50. Sem marcar gols. Sem dar assistência. Com a média acima de 6,91. Então velho é um bom jogador e tem tudo aí. Para mim estar diante do Paraná. E o nosso último atacante será o artilheiro do campeonato. Roger Guedes. Optei para colocar ele. Porque vem vivendo um bom momento na rodada anterior. Consiguiu fazer 11,50 galera. Deu duas assistências. Ele já marcou 6 gols. Já deu 3 assistências. E finalizou 21 vezes. Então é um jogador que finaliza bastante. E sempre vem mantendo uma média acima de 7 pontos, galera. E o nosso técnico aqui por falta de cartoletas, galera. Fiquem de olho. Por falta de cartoletas é o Osmar Loss. Custa 10,99 cartoletas. Mas se eu tivesse um pouco mais de cartoletas. Colocaria o técnico do Grêmio ou do Flamengo. Galera. Nossa equipe aqui custou 168 cartoletas. Vocês podem notar aqui no visor. E vai a campo assim com Douglas Friedrich no gol do Bahia. Os laterais vamos com o Marcos Ocha e o Renê. Na zaga vamos com o Léo Duarte e o Kahneman. No meio campo vamos com esse mito. Gustavo Blanco também vamos aí com o Arthur do Grêmio. E o Rodriguinho do Corinthians. No ataque vamos com o Vinícius Júnior. O Roger Guedes. E também aqui esse mito que será o nosso capitão. O Everton do Grêmio. Galera, boas opções aqui no meio. Tá repleto de boas opções. Eu vou indicar aqui pra vocês. O Zé Rafael do Bahia. E o Diego do Flamengo. São boas opções. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like no vídeo. Falou. Partiu. E fui. E... 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 Obrigado.